Boa noite, Escola Viva, convidados, é um prazer imenso começar essa noite de sexta-feira com tanta conversa bacana aí. Estamos abrindo o nosso décimo primeiro encontro da sétima semana literária da Escola Viva, é um prazer imenso, foram conversas muito especiais até agora e essa sexta-feira à noite promete ser bem encantadora. Eu sou a Carol Menocchi, eu sou arquiteta e educadora, coordeno o projeto de Biblioteca Escola Viva, que traz um conceito de biblioteca contemporânea como espaço de discussão, de troca, afeto, complexidade, diversidade, democratização da cultura, onde todos, família, alunos, equipe, funcionários, colaboram, criam e experimentam a literatura no campo das artes, da pesquisa e da identidade. Tenho aqui a minha parceira queridíssima, a Dani, a Dani tá aí com a gente a semana toda, com esse sorriso lindo, a Dani é pedagoga, Daniela Ferreira Cruz, a Dani é pedagoga, formada pela PUC São Paulo, atua na formação de jovens surdos para o trabalho, é intérprete de Libras desde 2003. Dani, obrigada mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com você. Vamos dar início aqui, eu vou chamar para, na continuidade, os nossos queridos mediadores, as duas alunas do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, Vitória Schalke e Manoela Baliu, e vou chamar também. Boa noite, Vi, bem-vinda, querida. Obrigada. A Manoela também tá chegando aí. Boa noite, Manoela. Boa noite a todos, todas. Eu fiquei muito feliz com o convite de participar aqui hoje. Gostaria de agradecer a equipe da biblioteca, ao pessoal da TI e a todo mundo que tá nos assistindo. Então, é isso. Obrigada, eu acho que vai ser muito legal. É um prazer imenso estar aqui no último ano, né, a gente poder mediar essa conversa, que acho que vai ser bem gostosa. Então, espero que vocês aproveitem e agradeço mais uma vez também, como a Mano falou, toda a equipe da Escola Viva, a TI, biblioteca, todo mundo que fez esse momento possível. Obrigada aí, gente. É uma alegria imensa, é uma alegria e uma tristeza, porque é uma alegria imensa que vocês estão aqui com a gente, mas é uma tristeza porque vocês estão no terceiro e vai ser muito difícil dar tchau, assim, mas faz parte da vida, né? Quero também chamar o nosso coordenador do ensino médio, Edmilson, e vou fazer as devidas... Boa noite, Edmilson. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, espero que a gente tenha uma grande noite. Com certeza. Bom, vou fazer as apresentações para a gente seguir. Edmilson é formado em História, com especialização em Educação pela USP, Universidade de São Paulo. Foi professor do ensino médio na rede pública estadual durante 12 anos. Trabalhou como membro da equipe técnica na rede municipal de ensino, na gestão Luiz Erundina, na implantação do projeto de reorientação curricular e programas na área de direitos humanos. Edmilson, coordenou diversas escolas particulares de São Paulo. Atualmente, para a nossa alegria, é coordenador do ensino médio da Escola Viva. Ministrou e ministra palestras e cursos de formação para professores. Assessorou diversas secretarias de educação, entre elas Campinas, Indú, São Bernardo do Campo, Vinhedo e Jaguariona. Ed, é um prazer imenso você aqui com a gente. Vou pedir para as meninas rapidamente se apresentarem novamente, porque tem um pessoal entrando, e aí a gente dá uma sequência. Pode começar, Manu? Tá bom, então eu sou a Manuela, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio da Escola Viva, e eu fiquei muito feliz com o convite e queria agradecer a todo mundo que possibilitou esse encontro. Eu sou a Vitória Schalke, aluna do terceiro ano do ensino médio também, estou na Viva desde sempre, e realmente é um prazer imenso estar aqui hoje, principalmente porque a gente vai embora, né, ano que vem da escola, então é isso, obrigada. É uma honra imensa vocês aqui, porque eu conheço vocês desde pituquinhas, assim, ver essas mulheres fortes aí, poderosas para mediar essa mesa, é muito gratificante. Antes de apresentar a nossa convidada querida da noite, eu queria falar um pouco sobre o Instituto André Franco Vive, a Escola Viva, diante dessa situação aí de imensa vulnerabilidade social, de muitas famílias, abraçou o Instituto André Franco Vive para fazer uma arrecadação financeira, que a gente possa comprar 320 cestas básicas para famílias que estão numa situação muito, muito difícil. Essas famílias são atendidas, assistidas pelo Instituto, que é um instituto, é uma ONG que se situa na Zona Oeste de São Paulo, atende no contraturno, se fundamenta também na arte, na empatia, no afeto, assim como a Escola Viva. E a nossa missão aí é conseguir, até amanhã, estamos com 225 cestas, falta pouco, contamos com a participação de todo mundo. Dentro da cesta básica, nós vamos colocar alimentos, artigos de higiene e também o livro Infanto Juvenil, doado pela Editora Moderna, pela Livraria Royal Book e pela escritora e ilustradora Janaína Tokitaka. Trazendo aí também um alimento para o corpo e também para a nossa alma, para o nosso intelecto, enfim, é uma maneira de acalentar de todas as formas. Para conseguir mais informações sobre o Instituto, a gente tem um QR Code que está aí na tela superior, na tela superior, perto da Dani. É só apontar a câmera aí do celular para o QR Code, direciona já para o link da Vaquinha, que é onde a gente está fazendo a arrecadação financeira, e também direciona para o trabalho do Instituto André Franco, que é imenso, é muito completo e complexo, porque é um trabalho de primeira grandeza. Então, para saber mais também, a gente vai colocar o link depois aqui do Instituto. E também a gente vai fazer, para os inscritos nesse encontro, a gente vai fazer o sorteio desse livro da Clarice Lispector, que esse ano completaria 100 anos em dezembro. Esse livro foi doado pela Livraria Royal Book, e a gente vai divulgar depois no Instagram da biblioteca, arroba Biblioteca Escola Viva, e também pelo e-mail da pessoa sorteada. Agora, para a gente começar a nossa noite aí de uma maneira bem poética e bem Escola Viva, a gente vai colocar um vídeo que foi feito pela nossa comunidade, e a ideia foi que a gente chamou a nossa comunidade toda da escola para aplaudir a Clarice, para comemorar o centenário da mocinha. E para a nossa alegria, mas não para a nossa surpresa, nós recebemos mais de 100 vídeos. Então, ficou um material robusto, lindo, belíssimo, só que a gente fragmentou em 10 drops. Então, a gente veio já passando ao longo da semana, hoje a gente vai passar o oitavo vídeo, no comecinho do nosso encontro, e vamos fechar com o nono vídeo. E aí depois a gente vai disponibilizar esse material, mas é só para a gente dar uma aquecida aí no coração para falar de literatura. Vou pedir para o pessoal da TI soltar para a gente o vídeo e aproveitem. A Vovó vive só na casa da avó E ó, faz cocó e a cor A avó bate pão de ló E ó, faz cocó e a cor Vem um vento tortó Na botina de filó Vem um ventoским Vem um vento Vem um vento Vem um vento Maixum eto Ricardo Maixum noto Para ver, só Vai a casa da vovó Os dois jogos Dorminor Em 2020, chegou o coronavírus. Tem que lavar as mãos e se cair com o papel. E sem torneira, é preciso de álcool gel. Tem que se cuidar para não ir para o céu. E quando esse coronavírus vai acabar? Isso eu não sei, mas quem disse que não dá? Tem que ficar em casa para não pegar a gripe. Abre-se que eu fico cá e vou selar. Porque se pegar covid, não adianta só um chá. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça luva e não se põe anel. Ou se põe anel e não se calça luva. Quem sobe aos ares, não fica no chão. Quem fica no chão, não sobe aos ares. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas para só te entrar. Em todas as mesas estão flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo. Para assim, versejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda, estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Siri, não ri. Em serviço se troca a casca, vira o liço, procura a concha, Busca uma touca e sumiço. Não dá mole por aí. Pra não virar sopa. Faz boca de Siri. Este livro foi escrito por uma mulher que no tarde da vida recria a poetisa de sua própria vida. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Este livro, versos não, poesia não. Um modo diferente de contar velhas histórias. Ó dia de hoje, ó dia de horas claras, florindo nas ondas, Cantando nas florestas. No teu ar brilham transparentes festas, E o fantasma das maravilhas raras Visita, uma por uma, as tuas horas. Em que há, por vezes, súbitas demoras, Plenas, como as pausas de um verso. Ó dia de hoje, ó dia de horas leves, Bailando na doçura e na amargura De serem perfeitas e de serem breves. Sou quase feliz Assistindo uma pluma azul Em queda, trocando carícias com o vento Vencendo a resistência do ar No bala vertical A queda é o seu triunfo Olho para a pluma azul Imediatamente sei Que o ritmo não é Medita vazia de conteúdo Entretanto, não quero mais me sujeitar Há tanta sensibilidade externa O mundo carece mais de ódio O saber a gente aprende Com os mestres e os livros A sabedoria se aprende Com a vida e com os humildes É isso aí, uma boa maneira de começar, né? Faço a palavra agora para a Manu Para ela chamar a nossa convidada E a gente começar o bate-papo aí Sobre literatura negra na contemporaneidade Então, a nossa convidada de hoje É a Juliana Santos A Juliana é mulher negra Mãe, poeta Graduada em Letras e em Pedagogia Atua como professora de português Estuda a educação antroposófica Presta serviços como assessora pedagógica Traz em seu corpo a dança e a percussão Como caminho para a educação e seu dever É uma das autoras da Antologia Poética Narrativas Negras Antologia que teve organização Das escritoras integrantes do Sarau das Fritas E do livro Escrituras Negras A Mulher que Reluzir Então, Ju, bem-vinda Muito bom ter você aqui com a gente hoje Boa noite, Ju Boa noite, meninas Boa noite a todos Muito agradecida Por esse convite Por participar dessa semana tão incrível Depois desse vídeo super bonito Para falar da poesia, da arte da palavra E também quero aproveitar Já que eu estou com a fala Agradecer a minha ancestralidade Porque sem ela é impossível falar de quem eu sou hoje Cumprimentar também as minhas descendentes Que deram continuidade nas narrativas já escritas Lidas, contadas e sentidas E que ressignificarão essas tarjetórias aí Segundo o seu tempo Bom, Ju, para começar a nossa conversa A gente queria te perguntar Qual é a sua relação com a literatura? Uma ótima Para eu falar da literatura De como a literatura me toca De como eu me aproximei Dessa palavra, literatura Desse conjunto de expressões da literatura Eu preciso retomar uma figura Uma figura extremamente importante Na minha narrativa pessoal Que é a minha avó Uma mulher extremamente incrível Que me apresentou Muito O universo das histórias Da contação de história Ela trouxe aí elementos Fundantes Para a minha produção literária também Essa mulher que teve 12 filhos E que pela precarização da vida Somente cinco sobreviveram E ela ainda adotou uma Uma mulher incrível também Que é minha tia Uma cearense analfabeta Mas enfim Que ela tinha uma facilidade E o encantamento Do uso da palavra Que fazia com que todos Se acercassem dela Para ouvir uma história Dessa sabedoria De contar uma história Ela traz para mim Essa figura do que hoje A gente classifica como griot Que é uma figura Emblemática e simbólica Na cultura afro-brasileira E ela tinha histórias incríveis Ela sabia elaborar muito bem Uma narrativa Mesmo sem ter domínio da escrita Domínio da língua Do texto Ela tinha noção dos elementos narrativos E ela contava com muita beleza Esse primeiro Eu digo que ela é o meu primeiro vínculo Com a literatura Porque ela me trouxe Que deixou viva para mim Essa relação da fantasia De uma história Do encantamento que a gente tem Quando a gente lê hoje Uma história Não sei se isso já aconteceu com vocês De que você Quando você está encantada Pelaquela narrativa Você se permite Você mergulha na narrativa Você se põe no lugar do narrador Ou até mesmo no lugar Do próprio protagonista E ela me trouxe esse elemento Como ela era muito Voltada nessa coisa da fala Da oralidade Da presença da oralidade E trazia muito forte Como uma mulher sertaneja Ela tinha uma bagagem Das contações da literatura de Cordel E isso era marcada Nas histórias que eu ouvia E também Marcada também Pela representação dos repentes Aqueles jogos de improvisação Em volta do pandeiro Trazia aí uma musicalidade E essas histórias foram sendo Entrejetadas no meu inconsciente De criança Na minha infância E quando eu fui para a escola Eu senti um certo Entrave Um conflito Entre essa narrativa Essa história Essa literatura Que para mim Era a literatura da palavra Essa literatura muito viva Que ela tinha corpo Ela tinha movimento E aí eu chego na escola Eu tenho a primeira percepção De que essa literatura Passa a ser engessada Porque até então Eu não tinha contato com ela Então eu demorei muito Para aprender a ler E aí Enfim Geraram alguns conflitos aí Mas a partir do momento Que eu aprendo a ler E para mim foi um momento Super incrível Esse acesso A palavra Escrita Eu me debrucei A leitura E ela se tornou aí Um universo Complementar Eu consegui associar O que a minha avó Me trazia como referência Das histórias Contadas E cantadas E aí Eu queria Já que eu estou falando Muito dela E eu queria muito Compartilhar com vocês Uma cantiga Que ela fazia Para introduzir Essas histórias Que ela contava Para mim Contava para as pessoas Que visitavam A casa dela Que é Deixa eu ver se eu lembro O ritmo agora Eu vi o sol Eu vi a lua clarear Que belezinha Dentro do canávia Eu vi o sol Eu vi a lua clarear Que belezinha Dentro do canávia Ela fazia essa introdução Nas narrativas dela Então isso para mim Era muito vivo Era encantador Quando você é acolhido Para entrar numa história Falada Com uma cantiga Dentro do que eu acredito Dentro da minha cultura Isso traz um pertencimento E ela começava com o canto E ela terminava com o canto A minha avó era incrível Ela realmente é Uma grande referência Para mim E parece assim Por ser analfabeta Não tem muito A contribuir Do que a gente percebe Das relações sociais Em que a gente Supervaloriza a escrita E aí anos depois Estudando A arte da contação De história E até mesmo No curso de literatura E letras Que eu cursei Ali na graduação Eu fui nomeando Eu fui conceituando O que a minha avó Já fazia comigo Na infância Essas aberturas Enfim Entendendo Essa relação Que era Da literatura Que é oral Da literatura oral Se eu estiver me prolongando Vocês podem falar Se quiserem intervir também Tá meninas Então a minha avó É o primeiro marco De literatura Mas eu também queria Falar sobre A presença Na minha adolescência Quando eu fui Morar na Zona Sul São Paulo No Jardim Ângela E entrei em contato Com os movimentos De saraus Que nos anos 2000 Já estavam ganhando As ruas Os bares Enfim Estavam numa Ebulição Numa efervescência Intensa E que eu ouvia falar Mas eu não podia sair De casa Eu não saía sozinha A minha avó Não deixava Mas que em 2006 Eu tive a oportunidade Em 2004 Na verdade Eu tive a oportunidade De visitar Frequentar um desses saraus E pra mim Reativou Aquele conflito Que eu tinha vivido Na escola Naquele primeiro momento Né Desse conflito Da palavra escrita E da palavra falada E ali no sarau Eu fiz a conexão Eu costurei Esses dois mundos Que pareciam tão distantes Né E pra mim Foi um Esse outro ponto De extrema importância Pra me estabelecer Na literatura Como uma autora Ou como uma estudiosa Da literatura Né É ótimo Ju, é muito legal Isso que você comentou De como a música Também conta histórias Ela também traz Narrativas muito fortes Né Então É muito legal Também essa junção Da oralidade Com a escrita E de você realmente Se sentir Pertencente Ao que O que tá sendo dito Né Bem bacana E essa liberdade Né Que a literatura oral Proporciona Né A cantiga que você cantou Foi Foi linda A história foi linda Achei incrível Ju E pra continuar O nosso bate-papo Eu queria te perguntar Um pouco Sobre Qual você acha Que é o papel Da literatura negra Da A definição Da literatura negra Na atualidade Fala um pouco Pra Brice Nossa É Definir literatura negra Na contemporaneidade Né É Dá até um medo De fazer essa definição Porque A gente tá vivendo isso Né Eu falo Eu faço parte Desse movimento Também E eu não consigo ainda Fazer esse distanciamento Pra fazer uma análise Efetiva Né Porque quando a gente Vai pra academia A gente tem essa coisa Do corpus De estudo Né Então você precisa Se distanciar E eu não tenho Esse distanciamento Eu tô mergulhada Na palavra Né A palavra Ela me compõe Ela me escreve Ela Ela habita Em mim E a literatura A partir do convívio Que eu tenho Nos movimentos De saraus Que aqui Na minha região É É incrível Assim Tem saraus Agora não mais Por causa da pandemia Mas se eu quiser Numa segunda-feira Eu tenho saraus Se eu quiser Numa terça Também tenho Então é difícil De fazer uma definição Mas eu queria Na verdade Começar a construir Uma definição Com vocês E aí eu vou citar Uma fala Que é da Jurema Werneck Uma médica Comunicadora Professora incrível Né Que ela fala Num estudo Que ela fez Sobre saúde Ela fala assim Os nossos passos Vêm de longe Né O que que isso Quer dizer Que essa trajetória De texto É Escrito Dessas mulheres negras Não é de hoje Né Eu trouxe aí A referência Da minha avó E por mais Que elas não tivessem Domínio da palavra Escrito Elas já tinham Domínio da palavra Né E elas transformaram A palavra Conforme as habilidades Que elas tinham E do universo De potencialidades Que elas tinham Transformando em canto Transformando em roda De samba Transformando em jogos De trocas de versos Aquelas brincadeiras Não sei se vocês Fizeram isso na infância De ficar trocando Versos Uma faz um verso E a outra complementa Gente, isso é literatura Então quando a Jurema Veneck traz isso Embora pensando A saúde E a literatura Está dentro do universo Da saúde Para nós População negra Também Já marca Esse primeiro passo Nessa trajetória De definição De literatura negra Contemporânea Eu queria trazer Também uma outra referência Para esse momento Que é a Conceição Evaristo E na sua produção literária Ela traz um conceito Que é das escrevivências Né Essas escrevivências Esses textos Que revelam A vida cotidiana Que revelam Enfim As experiências Né Como que eles Como a gente lida Com Com o nosso ser Nessa sociedade Então se eu junto Esses dois momentos Né De Acompanhar uma trajetória E relatar Uma escrevência Eu posso dizer Que a nossa literatura Né A literatura negra Contemporânea Ela está nesse encontro Constante Né Numa esfera cíclica Não vou nem Colocar circular Vou colocar cíclica Né Em alguns momentos A gente vai Volta para o passado E dá um passo Para frente E vive o presente Né São São narrativas Que a gente tem hoje Que transitam Entre Extrema Dore Né De dores Desses corpos negros Que foram violentados Historicamente Né Desde o momento Que foram tirados De sua pátria E matria E foram Enfim Introduzidos Numa outra sociedade Em que desrespeitaram Seus processos De vida Até Temas Que eu possa Falar Sobre Enfim Os conflitos Universais Amor Ódio Né Eu Eu tenho Um Tem uma autora Que eu gosto muito Que é a Cidinha Silva Que ela fala Que a literatura negra Ela não está Presa A uma única A uma questão Só da racialidade Né Porque quando a gente Pensa literatura negra No geral De modo muito comum As pessoas vão dizer Ah, vai falar só Da temática negra Sim, muitos dos textos Partem disso Porque dentro da trajetória Da literatura Né Dessa literatura universal Os corpos negros Nunca foram descritos Né E quando foram escritos Foram escritos Prejorativos Né Com uma característica Muito prejorativa Né A mulher negra Sempre, né Ou hipersexualizada Né Ou E o homem negro É Como o marginal Não é à toa Que a gente tem vários Conflitos até hoje Né Na nossa sociedade Mas nós temos hoje Estilos literários Que atendem Temas literários Que atendem Essas problemáticas Do amor Que a gente também Quer falar Né Nós estamos dispostos A falar Ontem Eu não sei se Algumas pessoas Puderam acompanhar A fala Da Aline Anaya Uma poeta incrível Aqui também Da Zona Sul De São Paulo E que ela vai falando Exatamente o que a Conceição Evaristo Traz na produção dela Dessa produção literária Que é das escrevivências Né A gente parte de um lugar A gente fala do lugar Que a gente veio Né Quando eu começo Essa conversa de hoje Agradecendo os que vieram antes É porque eu sei da importância Que foi dentro dessa trajetória Me manter Né Entre eu estar aqui hoje Muita coisa aconteceu E assim como vocês também Né A gente pensa A linha do tempo De cada ser humano Pra gente estar No lugar que a gente está Nas condições que nós estamos Muitas coisas tiveram Superar Então a gente tem Esse elemento importante E eu não quero definir Eu só quero dizer Que a gente está em processo Né De entender essa literatura Mas sobretudo Que ela existe E ela não existe agora Né A gente fala Contemporaneidade Mas essa literatura Embora pareça algo novo hoje Mas ela está sendo escrita Há muito tempo Né Ela está sendo contada Ela está sendo cantada Por outras formas Né Então eu preciso alargar Também o conceito De literatura Quando eu vou atrelar A literatura negra Né Eu posso assim Falar de literatura negra Escrita Aí eu estou indo Para um caminho Né E aí eu vou especificar Algumas definições Mas quando eu penso Em literatura negra Contemporânea Eu preciso abarcar Toda a multiplicidade Que é da cultura negra Né Em que o corpo É presente De que a voz É presente A palavra Ela está em todos Esses lugares Exatamente É bem isso De De não realmente Ter uma literatura Contemporânea Mas manter vivo O que já foi criado Né E que muitas vezes Não pôde por algum motivo Ser Ser realmente Proferido Né Então como você falou Tem muitas escritoras negras Que no passado Não puderam Ter a voz Né Falar o que elas Gostariam Então é uma função Também um papel Assim Dessas novas autoras Poder manter isso Vivo de certa forma Né É E você falou Desculpa Não imagina Pode falar Não Essa questão que você falou Da Conceição Evaristo Né Eu li uma vez Um trecho De uma fala dela Que me marcou muito Que ela falou Que escrever É um ato De sangrar Então essa questão Da escrevivência Né Que você falou De colocar Tipo As suas vivências No papel Mostrar para outras pessoas É realmente Uma coisa muito importante Né Compartilhamento De vivências E é muito legal ver Como que essas mulheres Desde sempre Mesmo Estando à margem Da sociedade Se fizeram Ser ouvidas Né De pouco a pouco Tipo Elas foram Conquistando espaços Né O espaço E agora E isso Continua Como a Vicky Falou E isso É muito bacana Mesmo Sim Sim É isso É um processo Por isso Que é tão importante A gente saudar Quem veio antes Porque Não é um caminho fácil Né No caminho De uma escritora negra A gente tem muito percalço A gente tem que superar Vários estereótipos Inclusive a imagem De que nós não somos Intelectuais Que nós não somos Produtoras de conhecimento Né A gente está preso A um lugar Que é a da casa E não é a casa Como a dona da casa Mas sim como Prestadora de serviço Né Então Quando a Conceição Varisto Traz esse conceito Da escrevivência E até mesmo O Kut Que é um autor Super incrível Que ele defende A nomenclatura Da literatura negra Ao invés de literatura Afro-brasileira É É para afirmar Esse processo De produção Que ele existiu E E sangrar Quer dizer Que não é fácil Né É como se a gente A gente ainda Continuasse num processo De mutilações Né Mas que a gente Resiste Porque as competências Da arte Nos pertence Também Né A gente faz parte Da sociedade E aí eu queria ler Um poema Que eu acho Que é importante Também Porque Para a gente Romper com essa imagem De que dentro Da literatura Contemporânea As pessoas só falam Da militância Desse ardor E da revolta Né E é um lugar Da revolta Que não é tão Nesse lugar Do panfletário Né Mas que é Uma descrição De uma revolta E aí tem um poeta Que chama Luan Luando Esse é um livro Super bonito Faz parte De uma trilogia Chamada O relo E o poema Chama É grave É grave O que me mantém Em pé É grave O que me põe De ponta cabeça Para o universo É grave O que me deixa Pendurado Para o céu Sem mover Um fio de cabelo É grave É gravidade Então No momento Parece Que é um afronto Mas ele está falando De conhecimento Né E esse é um espaço Que a gente passeia E que a gente brinca Muito legal Ju Desculpa Diga Você pode falar Na verdade Eu queria Colocar uma questão Para a Ju Que embora O foco Esteja na discussão A questão da mulher Negra Escritora E de parecer Que sempre A literatura negra Principalmente A contemporânea Ela é uma Literatura Marginal Que fica à margem Que está periférica Eu queria lembrar Que a gente tem Um escritor negro Que é um dos melhores Escritores brasileiros E que realmente Por exemplo Não, eu não penso Nem no Machado Mas Machado também Mas eu penso No Lima Barreto E que o Lima Barreto Ele traz Toda uma temática Uma analítica Em que está presente A questão As questões Que envolvem A condição negra Na sua literatura Então Eu queria te perguntar Um pouco sobre isso Se por um lado Parece que a literatura Negra É uma literatura De margem Por outro lado Nós tivemos Grandes escritores Negros Alguns Até que a escola Costuma Utilizar E outros Nem tanto Qual o caso Do Lima Barreto Então Essa é uma coisa Que eu gostaria De ouvir De você Essa marginalidade É da minha Marginalidade De quem é considerado Grande escritor Então eu gostaria Que você falasse Um pouco sobre isso E complementando Eu gostaria Que você abordasse Uma questão Que também Me toca muito Que é assim Você está falando De poesia Lendo poesia E eu sempre Me pergunto Por que Que nas escolas Se lê Tão pouca poesia E se prefere Muito mais O gênero Crônica Conto Romance Se até Muitas vezes As pessoas Começam a escrever Mais pela poesia Do que qualquer Outra Outra forma De literatura Então eu gostaria Que você pudesse Se você puder Colocar essas duas questões A questão do Lima E dos escritores Nessa condição E essa questão Da poesia Que é tão bela E que acaba Não sendo Tão aproveitada Muitas vezes No universo escolar Sim, sim Você trouxe aí Dois nomes Bem importantes E aí Eu vou responder Mas eu também Vou problematizar Que é quando a gente Pensa em literatura A gente sempre Pensa em nomes masculinos Então por isso Que eu optei Pelo caminho Do feminino Porque essas mulheres Estão produzindo E elas produzem Coisas tão Belíssimas Desses outros Escritores que foram citados A gente tem essa coisa De marginalizar Não vai falar gente Mas vamos pensar Na estrutura social De marginalizar Essas produções Dessa população Negra Porque é um lugar Que foi dado De desprestígio Mesmo Da existência Desses povos Então vou começar Pelo Machado de Assis Então quando a gente Tem essa figura Do Machado Que traz contos E traz poemas Que a gente também Não lê poema do Machado Não dá essa evidência Para as produções De poesia do Machado Mas em que a gente Nega essa racialidade dele Num processo de estudo A gente já está demarcando Que não é tão marginal Assim Porque se eu rotular Como marginal E trago o Machado de Assis Ou até o Jorge de Lima Ou o Lima Barreto Como que eu mantenho Essa minha argumentação Como que eu sustento Essa classificação de marginal Como secundário Então eu não dou tanta evidência Para a racialidade E claro que essa discussão Ela é muito recente De racializar os autores É um afrontamento E uma luta Do movimento negro Em várias frentes Para a gente firmar isso De que esses autores Eles existem Desde o século XX Não é só hoje E produzindo coisas incríveis O Machado de Assis Eu vou citar muito ele agora Porque ele foi o primeiro Grande escritor brasileiro Não vou nem pontuar Essa questão da racialidade Mas Brasil Pensando na ação Na nacionalidade E hoje que a gente Discute essa questão Da negritude do Machado E outros atores Tão quanto maravilhosos Como o Luiz Gama Que é um dos símbolos Também dessa literatura Considerada marginal Né? Dessa marginalidade Que está a margem De que conceito? Do que a gente define Como o que é marginal O que não é A gente tem que partir Dessa discussão Do que está no centro E o que está nas bordas Né? Para mim Eles não são marginais Porque eles fazem parte Do centro da minha leitura E das minhas inspirações literárias Né? Agora se eu penso Na academia Nesses espaços De produção de conhecimento Em que esses nomes masculinos Muitas vezes De descendência eurocêntrica Estão no centro Eles passam a ser marginais E daí marcados como secundários Porque aí eles trazem Exatamente o que eu falei No começo Dessa marca da oralidade Né? Dessa dança Desse corpo presente Tem um conceito Muito importante Que a gente precisa Que eu quero falar para vocês Que é da oralituras Né? Essa presença da oralitura Na literatura negra Né? A leitura através da oralidade E não só o oral Mas esse corpo Esse corpo está presente Então quando eu leio um poema Do Esgama Eu sinto o movimento E por que não ler mais poemas Ou estudar mais poemas Na escola Eu posso trazer uma leitura Que é O quanto a poesia Em algum momento Foi deixada Dentro do universo Da sociedade Para coisa de mulher Né? As mulheres liam poesia Essa sensibilidade Esse sensível E aí a gente deixou Isso também em desprestígio E ao mesmo tempo Ela tem ênfase E tem nomes masculinos Como potência Né? A gente sempre vai falar De nomes muito masculinizados É... Eu acho que é isso Edmilson Eu não sei se eu consegui Te responder Mas eu entendo Essa questão Da marginalidade Diferente Eu não vejo como marginal Né? Na verdade Eu nem vejo A questão da marginalidade Como uma coisa em si mesmo Negativa Porque eu acho Que marginalidade Muitas vezes Esconde uma potência Uma potência transgressora E que em um determinado período Ela se vê dessa maneira Eu acho sim Que uma sociedade Como a nossa Tende a marginalizar A discriminar Discriminar Eu me lembro Que o artista O artista Páscoa O Hélio Oiticica Tinha feito Uma obra Em que O enunciado da obra Quer dizer O que estava escrito Era Seja marginal Seja herói Então de certa maneira Tinha uma provocação Em relação a uma sociedade Que tende a colocar Nas periferias Os heróis De alguma maneira Poderíamos dizer assim Né? Então na verdade Que eu coloquei A questão da poesia Porque chama muita atenção E acho que tem a ver Até com essa questão Da sensualização Que às vezes A poesia Carrega e traz E como você está falando De uma questão de corpo Eu fico sempre associando Também a ideia Da poesia Com a ideia da musicalidade E no caso Da literatura negra Da poesia negra Eu imagino que isso Tenha muito a ver Com a ancestralidade E com os ritmos musicais O rap O samba Ou coisas do gênero Não? Sim, né? Porque na verdade Para nós Não existe essa separação Né? Tudo se compõe Se complementa Então No momento que a gente atua Seja como médico Seja como sociólogo Professor A gente traz isso Como marca Da nossa pele E aí com certeza Quando a gente vai Fazer uso da palavra E a palavra escrita E aí podemos dizer Que para nós Povo preto A palavra escrita Ela foi um processo De conquista Muito tardia Né? Então Essa questão Da marginalidade Também traz Várias questões Da estrutura social Do país Em que nos colocam Um pouco de lado E claro E aí eu queria trazer Também uma questão Que é Você falou Ah, não vejo Como ruim Né? E a gente também Não vê Porque eu faço parte Também do movimento Chamado literatura periférica Que é essa retomada Da literatura marginal Né? Que é Reativar os processos De criação Desse espaço Que é invisibilizado Nós temos aqui Escritores fantásticos Autoras incríveis Que retomam Essa questão Da corporeidade Que retomam A questão Do existir Da vida No sentido Completo E múltiplo Né? A gente não Não é uno Como, né? É bi Enfim Temos várias facetas Então a positivação Dessa relação Do que é marginal E literário É necessário Ser falado Porque A nossa estrutura Cultural Né? Pensando em Brasil Ela parte dos marginais Né? A gente pensa A bossa nova Onde a bossa nova Se estruturou Né? A partir de quais elementos Né? Que foi sustentada Enfim É, gente Esse assunto É um assunto Que a gente Pode prolongar E falar bastante Oi, Ju Eu ia A gente ia Perguntar agora Um pouco Da Participação Nas escrituras negras Mas eu acho Que o que você está falando Tem mais a ver Com Narrativas pretas Que é a primeira Antologia Do Sarau das pretas Né? E aí eu queria Te perguntar Porque você Em uma conversa Que a gente teve Um pouco antes Da live Tudo Você comentou Né? Que o Sarau das pretas Ele acontece Em regiões periféricas De São Paulo Né? Nas periferias E que É um movimento Que tenta trazer Né? Pessoas que De certa forma Também nem sabem Muito bem O que que é Essa identidade De negras Que faz parte Delas E que ao mesmo tempo Elas são privadas De ter conhecimento Sobre, né? Então eu queria Te perguntar Qual que é a importância De poder levar Para as pessoas Assim Na periferia Ter o acesso A A esses Saraus Das Das pretas, né? E Também faz Como o Edmilson Estava comentando E você A questão do corpo De não ser só Uma questão De De escrita Mas vocês fazem Manifestações De formas Bem diferentes, né? E é Se você puder Falar um pouco Sobre Sobre isso Claro, claro É Na verdade Assim A gente não é levada, né? A gente não é A gente não leva Para as periferias A gente A gente borbulha Das periferias A gente germina Da terra Eu costumo dizer Que é uma terra fértil A periferia Como se pensa Em território Em terra Ela germina E germina Sementes ali Que dão frutos Para a prosa Poema Música Enfim Não só pensando Aqui em São Paulo Na Zona Sul Mas a gente pensa Em Brasil Quando eu falo De sarau Sarau Ele é um movimento Antigo Mas Na Zona Sul A gente tem Essa efervescência A partir dos anos 2000 Por organizações De coletivos De pessoas Que queriam Trazer a palavra Ocupar As ruas Com a palavra E esse universo Mesmo sendo Na periferia Mesmo na periferia Ele continuava Sendo ainda Muito masculino Então quando eu falei Para vocês Do sarau das pretas O sarau das pretas É uma junção De cinco mulheres pretas De regiões diferentes Zona Sul Zona Leste Zona Oeste Zona Norte E que elas se encontravam Nesses sarau Que aconteciam Na região Como eu falei Para vocês Tem muitos E nessa observação Das visitas De frequentar Os sarau Eles percebiam Que era necessário Ter um espaço Em que as mulheres Tivessem mais liberdade Para se exporem Não que elas não Tivessem antes Não é isso Mas é Esse lugar De firmar Pautar A presença Feminina Trazer isso Como um marco É um sarau De mulheres pretas Então Para que as mulheres Pretas Que tinham vergonha Ou por alguma questão Não conseguiam Se expor Naquele sarau Que era Muito masculino Elas pudessem Nesses encontros Terem o seu direito De fala Contemplado E aí É um processo De circular Não é Ficar num lugar Fixo ali Elas fizeram Esse movimento De circular Pela cidade Através De vários Incentivos Enfim Amigos que abriam Os seus quintais E recebiam Ou até mesmo Os incentivos Privados De algumas Instituições Que apreciam A arte Independente De onde Ela vem De quem São os seus Produtores Então Elas Tem uma trajetória De alguns anos Mas elas lançaram Este ano No meio Dessa pandemia A sua primeira Antologia Que é a Antologia Narrativas Pretas E elas fizeram Um processo De seleção Elas abriram Um edital Para que essas Mulheres Se inscrevessem E enviassem Alguns poemas Eram quatro poemas E dentre as inscrições Eu fui uma das selecionadas E tiveram três poetas E escrituras premiadas Enfim Que legal E também outras poetas Que foram homenageadas Nessa antologia Nessa primeira antologia Delas E é importante Falar também Que quando eu penso Em antologia E literatura Esses foram os primeiros Mecanismos De visibilizar A ação De uma produção Como a gente Não tem muitos recursos E tem poucas editoras Que compravam Um projeto De autores negros Então um caminho Possível Para trazer essa visibilidade E mostrar o trabalho Que estava sendo feito Era juntar Trabalhar Num bunto Que a gente diz aqui Na coletividade Trazendo esses elementos De fazer junto Então a antologia Ela representa isso A junção Dessas pessoas Em prol De algo Que elas acreditam No caso aqui A literatura Na poesia E lançam Para o mundo Para que as pessoas Conheçam Essas produções A antologia É uma produção Muito rica Porque você traz Visões E ideias De diferentes pessoas Em uma obra só Então é uma coisa Muito rica E essa questão Do protagonismo Que você falou Dos que o Sarau das Pretas Proporciona E essa questão De vocês terem publicado O livro É muito importante Porque é um incentivo Tanto para as mulheres Que fizeram parte Do livro Que tiveram a sobra Publicada Quanto para as outras mulheres Que veem A publicação de vocês E pensam Em mostrar Começar a escrever Não sei Então O projeto é muito legal Mesmo É incrível Sim E pensando ainda Nessa lógica Dessa visibilização De um espaço De fortalecimento Das produções Por quê? A gente ainda sofre Muito com Com essa questão Da produção Literária Pensando como Mulheres Então eu tenho Uma outra Coletânea Antologia Que eu fiz parte Que é Escrituras Negras A mulher Que reluz em mim Que Organizada Para a Giovânia Que eu vi Que ela está assistindo Um beijo Uma mulher Uma mulher Uma escritora Fantástica Ela teve a coragem De reunir 22 mulheres Espalhadas pelo Brasil Afora Que não tiveram Que não tinham ainda Publicado O seu próprio livro Então aqui A gente tem um compilado De prosa Das crônicas Dos contos Dos contos E de poesia De muitas Mulheres Que estão aqui Nunca publicaram Nenhuma Nunca chegaram Trouxeram a público Seus poemas Então quando a gente Tem figuras Como a Giovânia Como a Elisandra Da Tata Alves Que são A Débora Que fazem parte Das narrativas Pretas Pensam Uma antologia Que dê Essa visibilidade Que traga Esse lugar De conforto Porque isso É uma colhida Aqui é um espaço Que você pode Expor A sua produção A gente vai Te ouvir E a gente vai Publicar Para que outras Pessoas leiam É super importante Mesmo Você diria Que Em função Dessa Proliferação Gigantesca De escrituras De mulheres negras Está se configurando Uma estilística Específica De Mulheres E mulheres negras Em termos de literatura Ou de poesia Eu não diria Que existe Uma unicidade Uma característica Única De estilo Porque por exemplo Se eu pego um poema Da Jennifer Nascimento Que ela traz Mesmo observando A obra dela Ela tem textos Que são super sutis E tem outros Que eu chamo De navalha na carne Sabe Escreve De um jeito Que você fica angustiada Que você sai Mexida Eu posso encontrar Pontos de semelhança Com as narrativas Da Elisandra Souza Por exemplo Que é uma outra Poeta contemporânea Incrível também E posso trazer A Cidinha Cidinha Silva Que traz Uma estilística Que ela brinca Com a palavra Ela brinca Com esse ser Com esses personagens Fora desse eixo Que as pessoas Estão acostumadas De ver na literatura negra Na verdade Como as pessoas Não conhecem Porque é uma literatura Estão divasta Ler um ou outro autor Acaba padronizando Então eu não posso dizer Qual é o estilo Porque eu tenho Muitos autores aqui Autoras também Que Inclusive tem Mulheres negras Trans Que estão trazendo Uma nova frente Na sua produção literária E isso também Tem uma outra Carga de estilo Que Precisa ser lida Que aí vai depender De cada Autora Ai gente Tô de volta Porque tem uma De novo Aquela eterna luta Contra o tempo É sempre um problema Isso na nossa vida Porque esse papo Tá muito bom Poderíamos Ir embora aí Mas eu preciso Ser a chata Aqui Do Desse encontro Tão gostoso Tem uma pergunta Da Mariana Nogueira No chat Que eu Eu senti Que já foi respondida Mas eu vou colocar aqui Quando vocês falaram Quando você falou Sobre a antologia Mesmo essa reflexão Sobre a estilística Que é Qual o fio Que costura As múltiplas E dentinárias Negras Acho que a gente Já passeou Por aí Mas se você quiser Complementar essa fala Para a gente Ir caminhando Para o fechamento Se eu penso Em costura Eu tenho Muitos novelos Tem muitas linhas E muitas cores Mas eu vou dizer Que o novelo Que sustenta essas linhas É a questão Da visibilidade Essas mulheres Que querem ser vistas Por serem produtoras De literatura Como artistas Da palavra Eu acho que posso Resumir esse fio Que costura Dessa forma Ah, que belo Queridos Edmilson Vi Manufa Vocês querem fazer Mais alguma pergunta Perguntas temos Mas assim Vocês querem fechar Com alguma pergunta Ou a gente pode Encaminhar E ir para um fechamento Eu gostaria apenas Que ajudasse Uma Encerrada Na verdade Tentando Deixar uma mensagem Para a comunidade Para a comunidade Da escola Viva Em relação Ao que ela falou Sim Ótima ideia Ed Meninas Querem fazer Alguma pergunta Não tem nenhuma pergunta No chat Carol A gente pode perguntar Se a gente quiser Não É Pode fazer mais alguma pergunta A gente já Ai a gente Não A gente está estourando O tempo Então Eu vou Antes de Pensar nessa mensagem Vou fazer uma mensagem Com um poema Meu chamado Palavra Né Que é Que está nessa Nessa antologia Com a palavra Crio Com a palavra Destruo Com a Palavro Cuidados Atos Sutis Que reverberam De mim Letras soltas Desafio Habitar sentimentos Em palavras Transformá-las Em atuação Então vem Palavra Lança Trança Mundo Imagem Verbo Palavra É Uau Ai Ju Que linda Que linda Ju O perigo O perigo De uma história Única Então a escola Ela precisa Desse lugar De trazer Essas histórias Essas vertentes E nós Como seres Indivíduos Como indivíduos A gente Possa escolher Qual é a história Que a gente quer Utilizar como Referência É isso Ju Que delícia Eu falei Eu falei que a noite Ia ser boa Que presente Muito obrigada Eu preciso Realmente Fazer o fechamento Porque a gente Vai começar Um outro encontro Daqui a pouquinho Mas vamos lá Então vou fazer Aqui a sequência De agradecimentos Quero agradecer Muito a equipe Da TI Da escola Porque eles estão Aqui nessa Nessa força tarefa Aqui fazendo Isso tudo acontecer Não seria possível Sem os meninos Agradecer a Liana Nossa bibliotecária Que está aí Por trás De estudo Também Fazendo Contribuindo Imensamente Junto com a Liana A equipe da biblioteca O Adriano A Cris E a Márcia As meninas Da comunicação Que estão fazendo Esse bate-bola Entre nós Instagram Youtube Que também Exige muito E a equipe Do Viva Ativa Que está aí Nessa força Grande De fazer Essa arrecadação Para o Instituto André Franco Não esqueçam De entrar aí No QR Code De pesquisar Instituto André Franco E de entrar No link Da Vaquinha Para a gente Ajudar Todo mundo Que está Realmente Precisando Desculpa Eu vou Chamar agora Antes de fazer Os agradecimentos Finais Eu vou só Convidar Todos Para a nossa Próxima mesa Nosso próximo encontro Que vai começar Às sete e meia Com o ator Odilon Esteves Um encontro maravilhoso Uma pessoa incrível Eu também E por fim Mas não menos Importante Quero agradecer Imensamente Vitória E Manu Ela Essas gigantes Aí que estão Já prontas Aí na rampa De decolagem Para voar Muito Muito alto São meninas Incríveis Generosas E muito Com muita competência Aí Já Já estou aqui Com o coração Apertado Edmilson Muito Muito Obrigado Você Sempre Com a sua Contribuição Em excelência Sempre nos Ensinando É sempre Bom ouvir Um grande Mestre Que consegue Bordar E costurar Todas as As inquietações Porque literatura É isso A boa literatura É aquela que inquieta Se a gente Não A gente não pode Sair de um livro Como a gente entrou Então Obrigada Ed Valeu É um presente Mesmo Para todos nós Dani Querida Você É a Parceira Ela está sempre Com esse sorriso E com esse bailado Aí nas mãos Uma Uma generosidade Incrível Muito obrigada Dani E por fim Ju Querida Muito obrigada Pela sua fala Você Trouxe Reflexões Importantes E Com uma Delicadeza Poética Que eu acho Que contribui Muito Para a gente Transformar Esse nosso Século 21 Em um século Melhor Um século Com muita coisa Para a gente Ter orgulho Vamos pensar No copo cheio E tentar fazer O mundo ser Mais justo E mais Poético E por Agora eu vou me despedir Mas antes de me despedir Eu vou pedir Para os meninos Colocarem o vídeo E depois do vídeo A gente encerra E vamos lá Para o nosso próximo encontro Lembrando sempre Que aprender É uma experiência Viva Um beijo Muito Muito obrigada Estou assim Com a voz Emocionada Beijos Obrigada Não saber Pode parecer ruim Mas não é tanto Porque ela sabia Muita coisa Assim como Ninguém ensina Cachorro A abenar o rabo E nem a pessoa Sentir fome Nasce-se E fica-se logo Sabendo Assim como Ninguém lhe ensinaria Um dia a morrer Na seta Moreria um dia Como se antes Tivesse estudado De cor A representação Do papel De estrela Pois na hora Da morte A pessoa se torna A brilhante estrela De cinema É o instante De glória De cada um E é quando Como no canto coral Se ouvem Agudos Sibilantes É no vazio Que percebo Com cheia estou Cheia Cheia Como a lua Que ilumina As sombras Que ativa O ciclo Do que sou O vazio Cheio de verdade Incompletas Divergentes Como a gente E caminha Na multidão Da cidade cinza Em cinzas O vazio Se esvai Se faz Cheio de Engarrafamentos Que buscam O mar A mar Não te deixes destruir Ajuntando novas pedras E construindo novos poemas Recria tua vida Sempre e sempre Remove pedras E planta mozeiras E faz doces Recomeça Faz da tua vida mesquinha Um poema E viverás E viverás No coração Dos jovens E na memória Das gerações Que hão de vir Esta fonte É para uso De todos os sedentos Toma a tua parte Venha a estas páginas E não entrave Seu uso Aos que tem sede De noite no mato As árvores Semelhavam Uma águia Acabada de pousar Um anjo Saudando Um galo Perfeitinho Uma ave Vista de frente De noite no mato As vivas Figuras Enraizadas Prontas a falar Ou bater asas Tamando a bandeira Foi a beira Comprar Fornir Para encher Da barriga Só encontrou Verdureiro Pasteleiro Bananeiro Batateiro Peixeiro E nenhum formigueiro Nossa senhora Da flor roxa Rosai por nós Assim na vida Como no chão A primavera De cada ano Nos dai hoje Encantai Nosso jardim Assim como Encantamos O do vizinho E não Nos deixeis Cair na tentação De esquecer Tuas flores O chão O grão O grão No chão O pão O pão E a mão A mão No pão O pão Na mão O pão No chão Não Quando nasci Um anjo esbelto Desses que tocam trombeta Anunciou Vai carregar a bandeira Cargo muito pesado Para a mulher Esta espécie Ainda envergonhada Aceito Os subterfúgios Que me cabem Sem precisar mentir Não sou tão feia Que não possa casar Acho o Rio de Janeiro Uma beleza E ora sim Ora não Creio em partos Sem dor Mas o que sinto Escrevo Cumpra a sina Inauguro linhagens Fundo reinos Dor Não é amargura Minha tristeza Não tem pedigree Já a minha vontade De alegria Sua raiz Vai ao meu Mil avô Vai ser coxo Na vida É maldição Para homem Mulher é desdobrável Eu sou Na superfície Foram descobertos Hoje Às cinco e meia da tarde Peixes capazes De cantar Capaz o poeta Diz Que quer O que não quer E chama os nomes Pelas coisas Capazes de cantar Danos causados Por olhinhos Suados e mares Os olhinhos do poeta Piscam Com os olhos Exaustos Na piscina Permita-se de rir E conhecer outros corações Aprenda a viver Aprenda a amar Pessoas com solidariedade Aprenda a ser bom Aprenda a ajudar Aprenda a ajudar os outros Aprenda a cuidar De sua própria vida Tu tens um medo Acabar Não vês que acabas todos os dias Que morres no amor Na tristeza Na dúvida No desejo Que te renovas todo dia No amor Na tristeza Na dúvida E no desejo Que é sempre outro Que é sempre o mesmo Que morrerás por ideias imensas Até não teres medo de morrer Então serás eterno Tchau 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 Tchau